Que a isenção de PVA é um grande problema pra você, PCD, a gente sabe, né? Essa maluquice aí de carros até 70 mil, você compra um carro de 110, você já perde a isenção, né? Fora toda aquela questão do IMESC aqui no estado de São Paulo. Mas eu tenho dois amigos especiais da Advocacia PCD, Dr. Paulo e Dr. Nicole, que sempre estão me atualizando do que acontece de bom pro PCD. E olha só, uma pessoa que tem um Compass carro de mais de 200 mil reais conseguiu a isenção de PVA e o juiz, nas últimas três linhas, disse algo que vai mudar a vida dele e pode ser que mude a vida de outros PCDs na mesma situação e eu conto tudo depois da vinheta. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de PVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja bem, que Deus abençoe sua vida, seus planos e seus sonhos. Pois é, né? Muita gente sonha em ter isenção de IPVA naquele carro que ele compra com isenção de IPI e bônus de montadora. Muitas vezes existem alguns carros ofertados, como na Jeep, carros até acima do teto de IPI e PCD que a pessoa pode comprar sendo PCD, mas perde direito a uma isenção tão importante que é direito. A isenção não deveria de IPVA, não deveria estar vinculada ao veículo, mas a pessoa, né? Entendemos que a pessoa com deficiência quer a isenção, precisa da isenção. E foi isso que aconteceu. Esses dias eu gravei um caso muito parecido de uma pessoa que também tinha um Compass e conseguiu a isenção de IPVA. Nesse caso, mesma coisa. A pessoa tem um Jeep Compass, o Compass eu acho que até é diesel, não sei, isso aí que custa mais de 200 mil reais. E a regra da legislação aqui é aquela regra sem fundamento nenhum. A pessoa tem uma isenção parcial, mas ela tem uma regra de que carro ela pode comprar. Até parece que o PCD que comprou um carro de 101 mil reais é menos PCD do que o outro. Nesse caso, essa família trabalhou, juntou dinheiro e comprou um carro dos sonhos da família. Financiou, tudo assim. Não é aquela coisa, ah, mas o milionário da PCD não precisa de isenção. Não, é direito da pessoa com deficiência. Ela comprou o carro e ela queria isenção de IPVA, porque nem que fosse os 70 mil proporcional já é desconto pra essa família. E ela entrou na justiça, procurou a doutora Nicole e o doutor Paulo, que são os advogados que a gente sempre recomenda, e ela conquistou a isenção de IPVA para esse caso. Só que além disso, o juiz entregou pra ela mais um presente. Eu digo pra ela, né, porque eu gosto de falar sobre casos de vitória PCD. É uma vitória dela. Ela não tinha, ela brigou e ela conquistou. Ela teve a vitória. E pode ser de muita gente. Por isso que eu gravo vídeos assim, trazendo essas informações. Vamos pra tela que eu vou mostrar pra você. Essa daqui é a ação, a conclusão da ação. Mas o que eu quero mostrar são essas três últimas linhas. Esse juiz entende que a parte da autora comprovou nos autos que é portadora de PCD. Esse daqui é um grande erro, né? Ninguém é portador de PCD, é pessoa com deficiência. Portanto, independente desse ou outro veículo, então o juiz tá dizendo assim, ó. Com esse Compass, ou se você tiver outro carro, até mais caro que esse, este ano, ou nos anos posteriores, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, ela faz jus ao benefício aqui tratado. Salvo se a lei mudar. Então olha só que interessante. O juiz já determinou. Pode ser pra esse carro, pode ser pra qualquer outro carro, pode ser pra esse ano, pode ser pros próprios próximos anos, você tem o direito. Não é o carro que tem o direito. Não é a questão de, ah, mas o carro só pode custar até 100 mil reais, que é uma grande besteira. Pessoa com deficiência, se ela quiser, ela compra o carro que ela quiser. E graças a Deus tem juízes que entendem isso, colocam no papel e faz-se cumprir. Uma vitória muito interessante. Agradeço demais, doutor Paulo, doutora Nicole. Sempre a gente fala sobre isso. E eles trazem, né? Eu gosto muito de conversar com eles, perguntar o que tá acontecendo, porque eles trazem essa visão do que os PCDs que lutam por seus direitos conquistam, né? Lá na justiça. E são coisas que a gente tem que mostrar, porque às vezes você tem o desejo, tem a necessidade, mas não sabe se é possível ou não. Nesse caso, foi. Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, ó. Tchau. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil.